Oh-oh! Alguém roubou algumas joias caras do quarto de hotel da Senhora Dora. Isso aconteceu por volta das 6 da manhã. Quando a polícia chegou, o dono do hotel disse que houve uma nevasca pesada no começo da manhã que destruiu todas as evidências do crime. De repente, um dos policiais avistou um criminoso famoso. Ele era acusado de cometer vários roubos, mas sempre dava um jeito de se safar da polícia. O homem negou estar no hotel naquele horário. Eu só cheguei aqui há meia hora, afirmou ele. Mas os policiais sabiam que ele estava mentindo. Por quê? Há uma camada grossa de neve sobre o carro do criminoso. Se ele estivesse dirigindo para o hotel, não haveria neve no capô. Ela teria derretido ou sido levada pelo vento. E como está ensolarado agora, não pode ser uma neve nova. Você está andando por uma floresta, tentando encontrar a estrada que leva ao ponto de ônibus. De repente, encontra um homem. Ele diz que pouco à frente você verá uma encruzilhada e que haverá um poste com algumas placas. A placa da direita mentirá e a da esquerda dirá a verdade. Pouco depois, você avista mesmo o tal poste. A placa da direita diz, para o ponto de ônibus. E na da esquerda está escrito, para a floresta. Qual das estradas leva ao ponto de ônibus? Se a placa da direita está mentindo e a da esquerda o levará de volta para a floresta, siga reto e você chegará ao ponto de ônibus. O Damião é um artista. Ultimamente, ele anda tendo problemas financeiros. É por isso que precisou vender a única coisa valiosa que tinha, uma pintura cara de um artista do século XVII. O homem que comprou o quadro mostrou a tela para seu amigo Mateus, que era detetive policial. Após dar uma olhada na obra de arte, Mateus pediu o endereço do Damião. Ele foi até lá e perguntou ao pintor como ele havia adquirido a peça. O homem respondeu, meu avô a deixou de herança para mim. Você está mentindo, disse o detetive. Você é que a pintou. Como ele descobriu isso? Há fios elétricos na imagem, mas isso não existia no século XVII. A polícia ficou sabendo que um contrabandista de diamantes estava prestes a sair do país por meio do maior aeroporto da cidade. Mas eles não sabiam como ele era, nem para onde estava voando. É por isso que revistaram as malas de todos que estavam partindo naquele dia. A maioria das pessoas ficou furiosa e apreensiva. Mas um homem estava calmo e foi bastante educado. Os agentes de segurança não encontraram nada suspeito dentro de sua bagagem. Mas assim que fixaram o adesivo de inspecionado na mala, um policial pediu ao homem que o acompanhasse. Eles suspeitavam de que ele era o tal contrabandista que tanto procuravam. Por que eles desconfiaram dele? Enquanto o oficial de segurança prendia o adesivo na mala, o homem rapidamente colocou seu casaco lá dentro. Os diamantes só podiam estar escondidos nesse casaco. O Sr. Castro, um homem rico que colecionava antiguidades, pediu ao detetive Mauro que o visitasse. Quando o detetive chegou, o colecionador disse Acabei de comprar uma estatueta preciosa, mas preciso viajar a trabalho e ficarei fora uma semana. Estou com medo de alguém entrar aqui em casa. Não confio nos meus vizinhos. E claro, a estatueta tem seguro, mas mesmo assim... O detetive Mauro tinha outras coisas urgentes para fazer, então prometeu voltar à noite para que eles pudessem pensar em uma forma de proteger a peça. Mas quando ele chegou várias horas depois, o Sr. Castro correu ao encontro dele. Eu me ausentei por uma hora, só isso. Fui levar minha irmã ao médico. Mas quando voltei, a estatueta havia sumido. O detetive Mauro não acreditou no colecionador. Por quê? Quando saiu da casa à tarde, o detetive viu uma maçã caída na frente da parte esquerda do portão. E ela ainda estava lá. Para que um carro passasse por ali, as duas partes do portão precisariam ser abertas. Isso significa que o Sr. Castro mentiu sobre ter saído de carro. Um homem com a cabeça enfaixada chegou na delegacia de polícia. Eu estava tentando pegar carona quando um carro parou. O motorista me pediu para olhar se um dos pneus estava furado. Me inclinei para olhar e ele me acertou na cabeça. Quando recobrei os sentidos, vi que ele tinha pegado todo o meu dinheiro e celular. Lembro que ele tinha um carro grande, sobrancelhas grossas e barba. A polícia tinha um suspeito e o encontraram em uma cafeteria. Mas o homem disse que não podia ser ele, pois seus pneus haviam sido trocados duas semanas atrás. E que desde então, o carro ficou estacionado perto da cafeteria. O detetive percebeu na hora que o homem estava mentindo. Como? Tem uma placa escrito PROIBIDO ESTACIONAR perto da cafeteria. Nenhum carro poderia ter ficado ali por duas semanas. O senhor e a senhora Vieira precisaram viajar a trabalho para resolver um assunto urgente. Foi tudo tão repentino que eles nem tiveram tempo de depositar no banco o dinheiro que tinham em casa. Por isso, resolveram escondê-lo debaixo do tapete. Quando voltaram, a grana não estava mais lá. Três pessoas haviam ido ao apartamento enquanto os proprietários estavam fora. O vizinho deles, que os havia ajudado a consertar a TV. Uma faxineira, que havia ido lá para limpar o apartamento. E um eletricista, que havia consertado alguns problemas na iluminação. Qual deles pegou o dinheiro? A faxineira, ela era a única pessoa que tinha algum motivo para tirar o tapete do lugar. A Laura estava participando de um experimento. Ela ficou trancada em um quarto e precisava decifrar um enigma para sair de lá. Sobre uma mesa estava um bilhete com os números 11, 69, 96 e 88. A jovem precisava descobrir o que eles tinham em comum. E você, já sabe? Todos esses números podem ser lidos do mesmo jeito se forem virados de cabeça para baixo. Um motociclista bateu contra a vitrine da loja do Sr. Rubens, pegou uma dúzia de relógios caros e fugiu. Quando a polícia chegou, o Sr. Rubens disse que tinha quase certeza de que havia sido seu sobrinho, o Patrick. Os policiais foram à casa do jovem. Por causa da forte chuva, eles só conseguiram chegar lá depois de uma hora. O Patrick estava em casa com um amigo. Veja só o tempo, não saio de casa desde ontem. O amigo confirmou suas palavras, mas os policiais não acreditaram na historinha dele e o prenderam. Por quê? O capacete do jovem estava pendurado sobre a motocicleta do lado de fora da casa. Se estivesse ali desde o dia anterior, o capacete estaria cheio de água agora. Observe estas duas jovens e suas geladeiras. Uma delas nunca teve muito dinheiro, mas ganhou na loteria mês passado. Qual das garotas é a nova milionária do pedaço? É a da esquerda. Salto alto, vestido chique e uma geladeira transbordando. Tudo indica que ela é uma pessoa deslumbrada por finalmente ter colocado as mãos em uma boa grana. Veja essas pessoas curtindo uma piscina. Todas aparentam ser ricas, mas na verdade, só uma delas é milionária. Qual? A jovem sentada debaixo da palmeira está usando muitas joias douradas. Mas são todas bijuterias, pois estão deixando marcas esverdeadas no corpo dela. A jovem que está passando perto da piscina está usando chinelos com um logotipo enorme, mas o nome da marca está escrito errado, então é fake. O cara que está deitado sobre a boia está jogando em seu celular, mas em vez de uma maçã, tem um logo de um morango em seu aparelho. E o cara que está regando as plantas é um milionário que estamos procurando. Tem uma chave de Mercedes pendurada no bolso, e ele também deu uma gorjeta de 100 dólares para o garçom. O Hélio e sua namorada, a Ana, saíram para explorar uma caverna e acabaram se perdendo. Após algum tempo, eles encontraram duas pessoas, um homem e uma mulher. O homem, barbado e com cara de mal, tinha uma pá nas mãos. Estou preso aqui faz uma semana. Sei como chegar à superfície, mas preciso da ajuda de vocês. Venham comigo. A jovem exclamou. Não confiem nele, ele é um criminoso. Venham comigo, estou aqui há mais tempo que ele e sei onde fica a saída. Em quem o casal deve confiar? O Hélio e a Ana resolveram seguir o homem. Se a jovem mulher estivesse mesmo ali há mais de uma semana, não estaria tão arrumada, nem teria flores frescas em seus cabelos. Vários lingotes de ouro foram roubados de um banco. A polícia descobriu onde eles poderiam estar e quem poderia tê-los roubado. Sem perder tempo, eles chegaram à casa do principal suspeito. Mas na pressa, se esqueceram de levar um mandado de busca e apreensão. O homem disse que não os deixaria vasculhar sua casa. Voltem com o mandado, que conversamos. Uma hora depois, os policiais voltaram com o documento. Eles procuraram em cada canto do imóvel e do quintal, mas não encontraram nada. De repente, um dos policiais exclamou. Já sei onde ele escondeu o ouro. E você, sabe onde é o esconderijo? O ouro está dentro da piscina. Quando a polícia veio pela primeira vez, o nível da água estava mais baixo. Um homem faz a barba todos os dias, mas ainda está com uma barba grossa e comprida. Como isso é possível? Ele é um barbeiro, então faz a barba de seus clientes diariamente, não a dele mesmo. Um dia, um famoso treinador de futebol sumiu de dentro do vestiário. O detetive tinha três suspeitos, e todos eram do time do treinador. O Bruno disse que após o treino, ficou no campo para praticar um pouco mais. Então, ele ainda não havia ido ao vestiário. O André jurou que logo após o treino, foi lá fora para encontrar sua namorada. E o Jonas afirmou que quando estava saindo do vestiário, o treinador ainda estava lá. Quem deu um sumiço no professor? O André, ele disse que ainda não havia ido ao vestiário, mas não está usando o uniforme. Cinco pessoas foram instruídas a pisar sobre um lápis que estava no chão. Mas por algum motivo, nenhuma delas conseguiu. Por que será? O lápis estava perto de uma parede. Caramba, como eu ia adivinhar!